As obras do Terminal Provisório, que vai receber todas as linhas que hoje funcionam no Terminal Isidória, foram concluídas. Faltam os últimos ajustes, que são as instalações das catracas e os serviços de bilhetagem. A previsão é de que nos próximos 15 dias o Terminal Provisório já esteja em funcionamento, com as 19 linhas, que atenderão cerca de 65 mil pessoas por dia. Os ônibus continuam os mesmos horários? Os ônibus continuam rigorosamente os mesmos horários, com a vantagem que aqui a distância não é tão grande assim, são em torno de 500 metros apenas, e em uma região de livre acesso, o acesso aqui é bastante tranquilo. O Terminal Provisório ficará em funcionamento enquanto o atual Terminal Isidória passa por uma reforma. A atual estrutura será demolida para o início das obras de construção de uma estação moderna e remodelada, atendendo ao projeto do BRT. Essas obras terão duração de 12 meses. Nós levaremos um prazo de um ano, a partir da desocupação da área, da mudança, da migração das 19 linhas para esse terminal. Então, por volta de setembro do ano que vem, nós estaremos mudando para lá e dando uma nova utilização a esse espaço. O cenário do antigo Terminal Isidória vai mudar completamente, porque aqui hoje, gente, tem um pouco mais de 2 mil metros de área coberta. O novo Terminal, daqui a 12 meses, terá mais de 16 mil metros de área entregue a toda a comunidade. Quem usa o transporte coletivo, aprova as mudanças. Aqui, por exemplo, quando chove, venta muito, molha, se for todo coberto, vai ter a proteção bem maior. Vai ser melhor, então? Com certeza vai ser melhor. Será bem melhor, se já que esse terminal é bem cheio e vai ficar maior, então acaba sendo melhor, né? Tchau, tchau. Tchau, tchau.